O custo de tudo é o esforço, não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo, esse é o custo e essa é a questão importante, e eu vou usar uma metáfora importante, esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo, parabéns. Amanhã? De novo. Não vale dizer, eu venho me esforçando há 10 anos, agora vou parar, fede, imediatamente. Esforço é banho, diário, às vezes dois.